Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro e você vai conferir com a gente nessa edição. Tem os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a soja em todo o mundo, com os destaques aqui no programa para o Paraguai, Argentina, Brasil, China e Estados Unidos. E vai ver também que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já negocia um reforço para o seguro rural de 2016. Você ainda confere que as exportações do agronegócio aumentaram 8,2% no mês de novembro. E o estado de Santa Catarina realmente, novamente, diminui o plantio e vai ter que importar mais milho. Você tem ainda os destaques para o mercado físico, tem os efeitos desse relatório de oferta e demanda apresentado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o mercado futuro na Bolsa de Chicago. Tem previsão do tempo e muito mais a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. E a gente começa falando sobre a soja e os números divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Bom, eu começo trazendo alguns destaques. Vou trazer China e também Estados Unidos. A verdade é que o relatório, ele não trouxe muitas novidades em relação àquilo que já havia sido apresentado no mês de novembro. É o que nós trazemos em destaque agora, mostrando como é que ficaram esses números. Em relação à China, a produção é a mesma, 11 milhões e 500 mil toneladas. Em relação à demanda, ficou em 93 milhões de toneladas para a soja chinesa. E também a necessidade de importação, como já era esperado, sem alterações em relação aos números para esse último relatório do ano de 2015 de oferta e demanda. Vamos conferir agora o que acontece com a China, projeção da China. Nós temos aqui números de produção, importação e também de consumo chinês. A produção chinesa, como eu disse, fica em 11 milhões e 500 mil toneladas. Os chineses vão ter que importar 80 milhões e 500 mil toneladas de soja, enquanto que o consumo deve totalizar 93 milhões e 200 mil toneladas de soja. Não houve qualquer mudança para os números chineses em relação ao relatório que foi apresentado no mês de novembro. Agora vamos ver dos Estados Unidos, que Estados Unidos também, de acordo com o Departamento de Agricultura de lá, do relatório de oferta e demanda, também não teve nenhuma alteração. 108 milhões e 350 mil toneladas é a projeção de produção dos Estados Unidos. E nós vamos agora acompanhar aqui esses números. Nós temos aqui os números em relação ao esmagamento, exportação, os estoques dos Estados Unidos e a produção. Esmagamento norte-americano ficou em 51 milhões e 440 mil toneladas. É o mesmo número que se tinha no relatório do mês de novembro. As exportações norte-americanas permaneceram sem qualquer alteração. 46 milhões e 680 mil toneladas. Os estoques, 12 milhões e 650 mil toneladas. Produção, maior safra da história, com 108 milhões e 350 mil toneladas de soja. Essa é a previsão aqui para o relatório de dezembro de oferta e demanda dos Estados Unidos. Ainda hoje, você tem os destaques para Paraguai, Argentina e também Brasil. Agora vamos ver como é que Chicago reage hoje em relação aos números apresentados por esse relatório. Elaine. É isso mesmo, a gente vai observar agora pouco vinha em queda para o mercado. A gente vai conferir então como vem sendo as negociações. Nesta quinta-feira, o contrato de janeiro do próximo ano, de maior liquidez até o momento, vem com uma leve queda de 0,31% a US$ 8,74 por bushel. O contrato de março do próximo ano também vem com a mesma variação negativa de 0,31%. Os negócios a US$ 8,77 por bushel. O contrato de maio do próximo ano, da mesma forma, queda de 0,31% neste momento a US$ 8,83 por bushel. E o contrato de julho do próximo ano, queda um pouco maior de 0,36%. Os negócios a US$ 8,89 por bushel. Da mesma forma, o importante elemento que baliza as principais commodities agrícolas, principalmente para as exportações, é o dólar. Vamos observar como estão os valores agora? O valor para o dólar comercial vem em queda, em alta, na verdade, neste momento, alta de 0,98%. E agora, R$ 3,77 mais oito, o dólar comercial vindo em alta neste momento. O assunto segue sendo o soja. Agora vamos trazer números para o país vizinho, para a Argentina. Nas últimas semanas foram marcadas por muita especulação em relação a estoques da Argentina, a um possível derramamento de soja, como se os argentinos não tivessem vendido soja durante todo o período das temporadas, das últimas temporadas. Nós vamos ver agora que o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foi praticamente igual para a Argentina. Teve uma leve mudança, 500 mil toneladas a mais na expectativa de exportação do país vizinho. Saltou de 10,750,000 toneladas para 11,250,000 toneladas de soja na expectativa de exportação da Argentina. Vamos ver agora os números do relatório de oferta e demanda para os argentinos. Nós temos aqui o gráfico preparado, mostrando aqui esmagamento, exportação e produção. O esmagamento na Argentina deve alcançar 42 milhões de toneladas, número inalterado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É o mesmo número apresentado no mês de novembro. E as exportações é que subiram. As exportações vieram para 11,250,000 toneladas, aumentaram 500,000 toneladas aqui, em comparação com aquilo que se tinha no relatório do mês de novembro. Produção também sem nenhuma alteração, 57 milhões de toneladas é a previsão de produção lá na Argentina. E a Argentina continua sendo destaque aqui no Agricultura BR, porque nós vamos saber como é que fica a condição de clima lá para os argentinos. Todos eles que estão também em momento de plantio. E a Helene traz o destaque com a Nadiara Pereira, dividido pelas principais regiões produtoras, La Pampa, Buenos Aires, Entre Rios, que são as principais regiões de produção. Helene? É isso mesmo, já que nós estamos falando da Argentina, nada melhor que verificar também as condições climáticas para os próximos dias. A gente vai agora para somar meteorologia, falar com a Nadiara Pereira, para saber então como vem o tempo para os próximos dias, como a gente vai acompanhar agora na Nadiara Pereira. Muito boa tarde, nós estamos falando sobre a Argentina, mais especificamente como vai ser o tempo agora para os próximos dias, entre Rios, Córdoba, Buenos Aires e também La Pampa. Olha Helene, a expectativa é de condições bem parecidas com o sul do Brasil. Por causa do fenômeno Uninho, as chuvas têm sido frequentes e volumosas, as frentes frias passam com maior frequência pelo norte da Argentina, nas principais áreas produtoras, e a umidade do solo por lá está bastante elevada. Nesta região do mapa, aqui, principalmente nesta área do mapa, que cobre boa parte das províncias de Entre Rios, Córdoba, também Buenos Aires e La Pampa, nesta área do mapa o solo está encharcado com índices que variam de 50% até 100%, principalmente nas áreas rosas do mapa. Então, as condições de umidade do solo são boas, além disso, o solo na Argentina é um solo mais argiloso, então consegue guardar por mais tempo a umidade e o desenvolvimento das lavouras deve ser bom aí, por causa desse solo mais encharcado. E agora, para os próximos períodos, expectativa de chuva acima da média nas principais áreas produtoras. Isso por causa ainda da atuação do fenômeno Uninho, que traz chuvas acima da média para o sul do Brasil e também para boa parte do norte da Argentina. Para os próximos dias, expectativa de bastante chuva mais ao norte, com até 70 milímetros. Aqui nas principais áreas produtoras, volumes variando em torno de 15 milímetros. É uma chuva que ocorre alternada com períodos de melhoria. Isso significa que também teremos períodos de sol, luminosidade para o desenvolvimento das plantas. E no próximo período, entre 15 e 19 de dezembro, expectativa de chuvas mais volumosas, até 50 milímetros aqui em boa parte das áreas produtoras, na região de Córdoba, Entre Rios, La Pampa e Buenos Aires, acumulados aí que podem passar de 50 milímetros. Então, é uma chuva que mantém o solo encharcado. E é nesse próximo mapa que eu trago desvio de chuva para os próximos três meses, indicativo para o verão. O fenômeno Uninho vai continuar influenciando o clima no país vizinho e tem previsão de chuva acima da média em toda esta área azul do mapa. Então, teremos um verão bastante úmido, chuvas acima da média e a frequência da chuva mantém o solo encharcado para o bom desenvolvimento das lavouras de soja. Mas, por outro lado, pode faltar luminosidade e também atrapalhar um pouco as atividades no campo. Então, a soja deve se desenvolver bem, mas pode perder um pouco de qualidade em algumas áreas produtoras por causa do excesso de chuva aí ao longo do verão. Obrigada, Najara. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Lembrando que hoje à tarde será divulgado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires a informação aí do relatório de acompanhamento de lavoura. E, claro, amanhã a gente traz esses dados completos. Fabiano. A gente continua trazendo números importantes. Produção de soja na América do Sul. Você viu já dados do Departamento de Agricultura americano para a Argentina. Também a previsão do tempo. A Argentina está em processo de semeadura. Hoje à tarde nós vamos saber como é que está o avanço dessa situação na Argentina para a soja, para milho e também outras culturas que eles produzem por lá. Mas agora o assunto é o Paraguai, outro país vizinho. Na América do Sul é o terceiro maior produtor. E a produção do Paraguai, aliás, como todos os números do Paraguai e para a maior parte dos países produtores, ficou sem alteração. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima uma produção no Paraguai na casa de 8 milhões e 800 mil toneladas. É o que você confere agora no Agricultura BR. Análise gráfica mostrando situação do Paraguai para a soja. Exportações paraguaias. Estimativa de 4 milhões e 600 mil toneladas. Produção no Paraguai, 8 milhões e 800 mil toneladas, como eu tinha falado. E aqui o consumo interno do Paraguai em 4 milhões e 200 mil toneladas. Assim fica a situação do Paraguai. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nos números divulgados ontem para o relatório de oferta e demanda, os números do Paraguai são exatamente os mesmos que foram apresentados no mês de novembro. E nós sabemos que tem muita audiência no Paraguai. Obrigado pela participação aqui do telespectador do Paraguai, que é produtor de soja, entra em contato praticamente todos os dias. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, você que está acompanhando o Agricultura BR, vamos saber como é que fica a previsão do tempo, porque a lavoura está praticamente toda cultivada no país vizinho. E a Nadiara Pereira fala da previsão do tempo. A Nadiara Pereira já está aqui comigo. Nadiara, Paraguai, terceiro maior produtor de soja da América do Sul, como é que fica a previsão do tempo para o país? Olha, Fabiano, para o Paraguai a situação também é bem parecida com a Argentina, e sul do Brasil, principalmente a metade sul do país vizinho. Tem previsão ainda para chuvas volumosas e frequentes nos próximos períodos, por causa do fenômeno Euninho. E por enquanto, as condições de umidade do solo também são boas para o bom desenvolvimento das lavouras de soja, principalmente para o meio leste e também para o sul do país. Agora, para os próximos dias, tem uma previsão para uma curta trégua da chuva. Por enquanto, hoje e amanhã ainda há risco de chuva forte em algumas áreas, principalmente aqui do meio leste do Paraguai. Mas nos próximos dias teremos uma curta trégua da chuva. Aí teremos alguns períodos de sol que dá luminosidade também para o bom desenvolvimento da soja. Mas nos próximos períodos, especialmente aí durante o verão, expectativa de chuva acima da média em boa parte, principalmente desta área azul aqui do Paraguai, que cobre grande parte do território e principalmente no sul do país vizinho, a chuva vem com um pouco mais de excesso. E a mesma situação do norte da Argentina. As lavouras de soja devem se desenvolver bem em quantidade. Não deve haver perda sobre as lavouras de soja, mas o que a chuva em excesso pode influenciar é na qualidade do produto, porque vai dificultar a entrada na lavoura para os cuidados e também, principalmente em alguns momentos, pode faltar um pouco de luminosidade para o desenvolvimento da soja sobre o Paraguai. Por enquanto, então, a expectativa ainda de um verão bastante úmido no país vizinho, excesso de chuva ocasionado pelo fenômeno Euninho. Fabiano. Dona Tiara Pereira, até daqui a pouco. Olha, você que acompanha o Agricultura BR desde a abertura, esse Agricultura BR de quinta-feira, viu que nós trouxemos informações em relação à soja ao maior consumidor do mundo e maior importador, que é a China. China, com seu consumo em 93 milhões de toneladas, precisando comprar quase 81 milhões de toneladas do mercado externo. Também do maior produtor de soja, Estados Unidos, 108 milhões e 350 mil toneladas, produção dos norte-americanos. Viu também dos países vizinhos, Argentina e Paraguai. Aí você se pergunta, Fabiano, e o Brasil? Brasil, você ainda confere ainda hoje, você vai conferir os números que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxeram para o Brasil. Eu já adianto que não tem novidade, não tem alteração em relação ao que aconteceu no mês de novembro, mas a Nadiara Pereira também vai trazer o mapeamento em relação à previsão do tempo, umidade de solo e também chuvas para as regiões produtoras do Brasil de soja, ainda hoje aqui nesta edição, segunda edição da Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil e países vizinhos. E falando aí em todo o Brasil, a gente quer agradecer a participação de vários telespectadores de norte a sul do país sintonizados e mandando aqui recadinho para a gente em tempo real através do WhatsApp. Isso mesmo, o número, se você não tem, então anota é o 6796562266. A gente quer enviar um abraço todo especial ao Fábio Sucupira, ele que é de Apodi, lá do Rio Grande do Norte, sintonizado na gente. Também tem a Lani de Iuiú da Bahia, o Vinícius de Abaíra, também ambos aí do estado baiano da Bela Bahia, também Diego Moreira de Jussara no estado de Goiás, aqui o Marluce de Tumbiara também do estado de Goiás, aqui no estado de Mato Grosso do Sul tem o Jameson, que em Mundo Novo também está sintonizado. Finalizando os abraços aqui, Pedro de Buritizeiro do estado de Minas Gerais. Todos sintonizados, um abraço especial de toda a equipe do Agricultura BR. Se você ainda não sabe como entrar em contato conosco, nós temos várias plataformas. Veja. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do sistema brasileiro do agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra, logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. Hora do intervalo comercial e na volta você vai acompanhar uma série de indicadores para o agronegócio brasileiro. Vai ver ainda hoje também que o milho tem a maior folga de abastecimento dos últimos 14 anos. Destaque da Agricultura BR de ainda hoje, que vai para o intervalo, mas volta já. Agricultura BR está de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Neste bloco, nós vamos destacar indicadores da agropecuária brasileira e começamos falando a respeito do café. É isso mesmo. Por aqui, o indicador CPEA. É o que você vai acompanhar agora. A gente vai começar com o café arábica, os valores, então, para o dia 9 de dezembro, portanto, ontem, para a gente ver quanto vem sendo a diferença de um dia para o outro. E é isso que a gente observa agora, começando, então, com o café arábico, indicador CPEA. Dia 9 de dezembro, ontem, R$ 483,48. A saca de 60 quilos. Veja que em relação ao dia anterior, ao dia 8, quando estava R$ 480,31, nós temos uma variação positiva de 0,66%. Da mesma forma, fazendo uma análise desses primeiros nove dias do mês de dezembro, a variação mensal chega a 3,86%. E do café arábico, a gente confere também o indicador CPEA para o café Conilon. Dia 9 de dezembro, ontem, portanto, a gente confere agora, nessa próxima fundamento, R$ 380,46 a saca de 60 quilos. No dia anterior, no dia 8, estava R$ 379,96. Portanto, uma alta, uma alta um pouco menor do que verificada para o café arábico, de 0,13%. Fazendo também a variação mensal desses primeiros dias do mês de dezembro, a variação chega positiva a uma alta de 1,22%. Por falar em café, a gente confere agora a cotação do mercado para o café. Por aqui os destaques continuam sendo para o mercado do café, agora mercado futuro. Vamos começar pelo Brasil, então vamos ver como é que estão os negócios na Bolsa Paulista. Nós temos aqui poucos contratos negociados. Posição de março com apenas 240 contratos a US$ 153,20 por saca. Uma queda de 0,20% se comparado ao ajuste anterior. Posição de setembro, praticamente sem negócios, apenas com 30 a US$ 153,35 por saca de 60 quilos. Recua 0,29% se comparado ao ajuste anterior. Poucos negócios lá na Bolsa de São Paulo. E da Bolsa Paulista, a gente segue agora para a plataforma Ice Filtres em Nova Iorque e ver então como estão as negociações neste momento para o café arábica. A gente observa aqui as negociações, você já observa aqui no seu televisor os números, portanto, para o café arábica. Vem agora em queda para as posições negociadas. O contrato de março do próximo ano vem a US$ 1,26 mais 25 por libra-peso. Agora US$ 1,26 mais 10 por libra-peso, uma variação negativa de 0,55%. O contrato de maio também de 2016, uma leve queda de 0,31%. Os negócios a US$ 1,28 mais 50 por libra-peso. E o contrato de julho do próximo ano, queda de 0,30%. Os negócios a US$ 1,30 mais 45 por libra-peso. Portanto, vem em queda na plataforma Ice Filtres em Nova Iorque. Agora o destaque é para o café robusto, negociado na plataforma Life, na Bolsa de Londres. É a principal referência para os negócios aqui no Brasil com o café Conilon. Então, chama a atenção principalmente dos estados que são os maiores produtores desta variedade de café, Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Vamos saber como é que estão as posições negociadas agora. Em Londres, as posições vêm sem tendência definida no mais curto prazo. Posição de janeiro, tem negócios a US$ 1.529 por tonelada, alta de 0,19%. Março, praticamente na estabilidade, mas registrando queda de 0,06% a US$ 1.554 por tonelada. Maio, US$ 1.584 por tonelada, alta de 0,12% para essa posição no mais curto prazo, sem tendência definida para o café robusta em Londres. E depois de acompanhar essa movimentação no mercado futuro, eu convido você para comparar a movimentação dos últimos 30 dias para o Café Sul de Minas, que conforme o indicador para esses últimos 30 dias apontou aí ganhos. A gente vai observar então como foram esses últimos 30 dias para o indicador Café Sul de Minas do dia 9 de novembro até o dia 9 de dezembro. Você já tem aqui os valores. Começou dia 9 com a R$ 485,00, no dia 19, R$ 477,50. O pico de preço aconteceu no dia 29 de novembro, quando alcançou R$ 505,00 o preço da saca. Mais no dia 9 de dezembro, ontem, R$ 497,50. Uma alta que chega a 2,58% para esses últimos 30 dias para o preço do Café Sul de Minas. Agora o assunto é o indicador Soja Brasil e apresentou queda ontem. Essa situação não poderia ser diferente. Esse indicador é realizado considerando os 10 principais estados brasileiros. E ontem o contexto era o seguinte. Fechava com queda a Bolsa de Chicago, uma leve queda no mais curto prazo, em torno de 0,3%, enquanto que o dólar aqui no Brasil recuava mais forte. Recuava, recuou cerca de 1,4%. Então, com isso, se trouxe os dois fundamentos principais para a formação de preço aqui no Brasil, com queda. E ontem, então, o indicador Soja Brasil perdia 1% no seu fechamento. Há pouco nós vimos o dólar aqui no Brasil em alta. Essa alta do dólar, ela é principalmente por conta de mais um rebaixamento de nota. Uma das agências de riscos deve rebaixar a nota do Brasil, por isso que o dólar sobe aqui no país. Mas ontem, o dólar caía e isso refletia-se nos negócios internos com Soja. E é o que nós vamos conferir agora. Nós temos agora Soja aqui no indicador, no acumulado dos últimos 30 dias. No dia 9 de novembro, ano de 74,88. Esse valor veio em recuo durante o acumulado de 30 dias. Ele trazia uma recomposição no começo do mês de dezembro, vindo a 75,38. Mas ontem recuava forte, recuou para R$ 74,15, uma desvalorização de 1,07%. A média atual, mesmo acima ainda de 0,97%, aqui você vê que ela está abaixo, ela tem uma alta de 20,1% nos últimos 12 meses. Então, comparando a data de ontem, dia 9 de dezembro, com 9 de dezembro do ano passado, ainda tem uma alta de 20,1% de acordo com a apuração da Rural Business. E para o milho, depois de semanas e semanas aí vindo em alta esse indicador milho Brasil, que é uma média entre valor máximo e mínimo praticado nas oito principais praças produtoras brasileiras, para esse intervalo dos últimos 30 dias, apontou uma leve queda. E você confere comigo como vem sendo essa movimentação para os últimos 30 dias, uma leve queda, depois de chegar a 9,3% entre os últimos 30 dias, entre análise. Agora, entre o dia 9 de novembro e a 9 de dezembro, uma queda que chega a 0,38%. A gente acompanha essa movimentação, claro, lembrando que pressionado pelo dólar, esse valor foi recuado. Veja que no dia 9 de novembro, R$ 28,72, valor mantido até o dia 17, no dia 24, recuava R$ 28,44, no dia 2 de dezembro, começava o mês de dezembro a quase, liberando R$ 29,28,97, mas dia 9, pressionado pelo dólar, R$ 28,62. Uma queda, como eu disse, para esses 30 dias de 0,38%, mas também fazendo um comparativo com o dia 9 de dezembro do ano passado, de 2014, aí uma alta mais expressiva de 20,4%. Música Música E olha, hoje é o último dia da enquete em relação aos negócios com milho, se quem tem milho ainda, produtor brasileiro, se vai vender ainda neste ano de 2015, tem poucos dias para a venda ou se vai esperar mesmo virar o ano e aí ver o que acontece para o próximo ano, 2016, logo no começo do ano. Se você quer responder, se você é produtor de milho, então responda através do nosso WhatsApp, o número é simples, é fácil, é fácil também para você acessar, está na tela 6796562266, participe conosco, hoje é o último dia para a sua participação. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, você vai conferir na volta que o mercado internacional do milho, aí vai ter a maior folga de abastecimento. Você vai conferir ainda hoje que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento busca um reforço para o Seguro Agrícola Nacional, é o que nós vamos ver ainda hoje aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Música O Agricultura BR está de volta e a gente começa falando sobre o CAR, é que os produtores rurais, muita atenção, tem até o mês de maio para realizar o Cadastro Ambiental Rural, lembrando a você produtor que o cadastro é obrigatório e quem não realizar vai ter multa. No estado de Minas Gerais a procura aumentou bastante depois que o sistema foi atualizado e agora não precisa mais estar com a internet funcionando. Quem explica o que vem acontecendo por lá é a repórter Erika Machado. Este consultor ambiental que vem trabalhando com a realização do CAR, Cadastro Ambiental Rural, diz que desde o meio do ano a procura pelo serviço aumentou. Ele conta que tem feito em média oito cadastros por mês. Agora começou a procura a aumentar, porque como o governo estadual deu, ou melhor, o governo federal deu esse prazo de um ano para a gente fazer, elaborar esse CAR e com prorrogação de mais um ano, o pessoal deixou, acabou deixando mais para o segundo ano para procurar a gente. Mas a gente sente que a partir da hora que o sincronismo estadual saiu, aí a gente começou a ver que a procura aumentou, porque agora a gente pode fazer só o federal, não tem mais como fazer o estadual. O trabalho ganhou mais agilidade, segundo o consultor, desde que a nova plataforma adotada pelo governo de Minas Gerais entrou em funcionamento em setembro, o que permitiu com que o maior volume de registros fossem concretizados. Antes a gente tinha que, era um programa da internet, né, e esse programa ele fugia muito, né, ele, várias vezes ele saía, o sistema sobrecarregava, a gente não conseguia sincronizar, né, tinha que sincronizar o estadual primeiro, esperar alguns dias para depois fazer o federal, então esse sistema online era muito complicado. Então, a partir da hora que foi criou o sistema offline e passou a valer só o federal, facilitou mais a inserção dos documentos de CAR. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, aqui em Minas Gerais, 52,2% dos imóveis já concluíram o cadastro. Ainda de acordo com o EIF, por dia são 600 registros na nova plataforma. O prazo termina no dia 5 de maio e os produtores que deixarem para a última hora podem ter dificuldades. Os dados do EIF mostram que dos 550 mil imóveis rurais presentes no Estado, 287.100 foram cadastrados até o dia 27 de novembro. Em relação à área, Minas Gerais tem um total de 55 milhões de hectares. Desse espaço, 33 milhões de hectares são rurais e precisam ser cadastrados. Até o momento, 57% da área de cadastro obrigatório tiveram o CAR finalizado. O custo e o tempo de realização do cadastro varia de acordo com cada propriedade, explica o consultor. Ele diz que o primeiro passo é a medição de toda a área. Primeiramente, ele tem que ter um mapa planimétrico da propriedade, né? Já desenhada a parte perimétrica, né? O uso do solo também, né? Porque a partir daí é que a gente vai começar a elaborar o CAR. Lembrando que o Cadastro Ambiental Rural, CAR, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, APP, das áreas de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. A importância do CAR, na verdade, é a segurança jurídica e ambiental que o proprietário vai ter, né? E o governo estadual está dando várias vantagens, né? Porque a partir da hora que ele fizer o CAR, ele vai ter direito a créditos bancários com juros mais baixos, né? Ele poderá também entrar no programa de regularização ambiental, que a gente chama de PRA, né? E com isso tudo vai facilitar para o produtor rural ficar com a propriedade dele ambientalmente correta. E o destaque agora é a cultura do algodão e a gente vai ver agora os números, os valores para o CPEA ontem, dia 9 de dezembro, para a gente conferir de quanto vem sendo os ganhos de um dia para o outro. É isso que a gente observa agora, o valor para o dia 9 de dezembro, R$ 2,24 mais R$ 24 por livre a peso, no dia anterior R$ 2,24 mais R$ 12 por livre a peso. Portanto, temos uma variação aí positiva leve de 0,05% e também fazendo uma análise desses últimos dias do mês de dezembro, desses primeiros dias do mês de dezembro, dos 9 dias, nós temos uma variação mensal negativa, uma queda que chega a 0,38% de acordo com o indicador CPEA, que claro, você é atualizado todos os dias com esses valores. Por falar em algodão, a gente confere agora a pluma do algodão no estado do Mato Grosso. A Agricultura BR traz agora os destaques para o mercado internacional do milho. O milho que não trouxe grandes novidades no relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Vamos saber agora como é que Chicago opera. Chicago operava sem tendência definida hoje mais cedo. Vamos saber como é que estão os negócios agora na Bolsa Norte-Americana, agora já dando uma inclinação mais para a queda. Posição de dezembro vem a US$ 3,71 mais 75 por bushel, vem totalmente em linha com o último fechamento, portanto estável. Março, US$ 3,72 mais 75 por bushel, queda de 0,26% para esta posição. Maio, US$ 3,78 mais 50 por bushel, queda de 0,19%. E julho, a US$ 3,83 mais 50 por bushel, uma queda, um recuo de 0,19%. Olha só, o milho trouxe números que não chegaram a ser novidades no dia de ontem. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apenas confirmava que o mundo passa pela maior folga de abastecimento dos últimos 14 anos. E é o que você confere agora no cenário gráfico. Nós trazemos agora as análises gráficas que mostram o que acontece no mundo em relação ao consumo internacional. Países líderes no ranking de safra, nós temos aqui Estados Unidos, que é o maior consumidor do mundo, 301 milhões e 800 mil toneladas. A China, 214 milhões de toneladas. União Europeia com 76 milhões de toneladas. Brasil é o quarto maior consumidor de milho do mundo, 59 milhões de toneladas individualmente é o terceiro, mas aqui a União Europeia tem um consumo até um pouco maior. E com uma sobra de 211 milhões e 910 mil toneladas da última safra, 14 e 15, o mercado deve encerrar a temporada 15 e 16 com 211 milhões e 850 mil toneladas de milho estocado. É muito milho estocado no mundo. Vamos trazer aqui mais números, nós temos aqui agora os estoques norte-americanos. Você observa o que aconteceu nas últimas temporadas, 13 e 14 já teve uma alta forte para 31 milhões e 300 mil, muito mais forte ainda 14 e 15 com 44 milhões de toneladas. E agora a temporada 15 e 16 teve os números corrigidos para 45 milhões e 340 mil toneladas. Isso traz aqui 54 dias garantidos de consumo de milho nos Estados Unidos. Há muito milho estocado entre os norte-americanos. É o que se observa aqui nos números que foram apresentados ontem pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E você acompanha os números então para a Bolsa de Chicago, a gente vem aqui para a Bolsa Paulista ver também como estão as negociações. A gente percebeu aí uma leve queda na Bolsa de Chicago, a gente vai observar também aqui na Bolsa Paulista como estão as negociações e vem aí em alta, na verdade, uma leve alta neste momento. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano tem 1.020 contratos negociados, alta de 0,47% a R$ 35,99 a saca. O contrato de março de 2016, são 360 contratos negociados a R$ 36,70 a saca, alta de 0,41%. Alta também para o contrato de maio de 2016 de 0,82% a R$ 35,79. E o contrato de setembro do próximo ano, R$ 34,50, vem aí em estabilidade com o ajuste anterior, portanto, o milho com uma leve alta na Bolsa Paulista. E além da falando em milho, o estado de Santa Catarina vai ter aí novamente o plantio e terá que importar mais milho. Apesar das chuvas intensas, a Santa Catarina avança para os 10% finais. O plantio de soja deve cultivar 600 mil hectares na temporada 15-16. 30 mil hectares a mais do que na temporada 14-15. Além disso, isso significa não só que a produção da oleaginosa cresce novamente em solo catarinense, mas também que o estado reduz o cultivo de milho, matéria-prima do maior polo industrial de carne do país, o da região oeste. O milho, praticamente 100% plantado, perde 20 mil hectares, passando de 450 mil para 430 mil hectares, na avaliação da expedição Safra. Depois de anos seguidos de redução na área do milho, Santa Catarina deve ter uma colheita limitada a 3 milhões de toneladas do cereal. E esse volume depende de boa produtividade no ano de chuvas intensas. Por aqui a gente acompanha mais cotação do mercado, dessa vez para o milho lá no estado paranaense. Hora de intervalo comercial e na volta. você vai ver que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai ter aí um novo reforço para o seguro rural de 2016. Ainda hoje você confere que as exportações do agronegócio tiveram uma alta de 8,2% no mês de novembro aqui no Brasil. Esses assuntos são de logo mais, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olha, o Ministério da Agricultura busca recursos para tentar reforçar os caixas para fazer a subvenção rural, o seguro rural do produtor brasileiro. É isso mesmo, o orçamento do programa de subvenção ao seguro rural pode ganhar então esse reforço no próximo ano. E isso também passando de 400 milhões de reais para 750 milhões de reais. E isso o Ministério vem negociando aí com o Ministério da Agricultura, com a Fazenda e Planlejamento, além do Tesouro Nacional que pode ter aí esse acréscimo de 350 milhões de reais. Também do programa de garantia de preço mínimo ao seguro rural. Portanto, 350 milhões esperados a mais para o próximo ano para o seguro rural. Tchau. Tchau. Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações, parceria do programa com a agência rural. Hoje a empresa de destaque é a Brasil Foods, Brasil Foods que anunciou recentemente no mercado uma expansão na sua atuação, principalmente no continente asiático, fazendo aquisições importantes de outras empresas. Vamos ver agora como é que está a operação neste momento na Bolsa Paulista. Ela vinha com recuo no dia de hoje. Nós temos aqui recuo, recuo até mais expressivo para a Brasil Foods de 1,75%. Neste momento, as ações que são negociadas sobre a sigla BRFS3, vem sendo negociada a R$ 57,00 com uma queda de 1,75%. Isso depois que a Brasil Foods apresentou uma alta de 0,29% depois de anunciar a aquisição de empresas, plantas frigoríficas na Tailândia, Argentina e também Reino Unido. Vamos saber o que aconteceu agora nos últimos 30 dias com as ações. Esse anúncio do que aconteceu com a Brasil Foods fazer essas aquisições aconteceu há pouco mais de uma semana, há 9 dias e nós vamos ver agora o que aconteceu em 30 dias para ver se essa informação gerou também efeito positivo sobre as ações da empresa. Nós temos aqui o gráfico que mostra o acumulado de 30 dias de 10 de novembro até 9 de dezembro. Observa que o valor de abertura foi de R$ 53,91. Neste momento, ela vinha com queda, portanto vinha a R$ 57,00, mas ontem fechava a R$ 57,80. Mostra claramente o movimento de alta para as ações da Brasil Foods, que anunciou as aquisições, totalizando US$ 500 milhões, as ações da Brasil Foods que seguem nesse procedimento de recuperação. Elas foram compradas, essas empresas, na Tailândia, Argentina e Reino Unido, como eu havia dito, adicionando US$ 600 milhões ao faturamento da BR Foods em 2016 e também devem dobrar a sua capacidade de produção no exterior para 8% do total. Essa é a expectativa da Brasil Foods. Anunciou há 9 dias, os efeitos foram imediatos, apesar dessa queda até um pouco mais expressiva nesta quinta-feira, até o momento, na Bolsa Paulista. O destaque agora vai para a cultura do arroz. A gente vai conferir agora os números para o indicador CPI, esse valor para ontem, dia 9 de dezembro. A gente vai observar, então, R$ 41,05 para a saca de 50 quilos, tomando como referência o estado gaúcho. No dia anterior, R$ 40,97 a saca. Portanto, nós temos uma variação negativa, uma variação, na verdade, positiva de 0,20%, mas também, fazendo uma análise, depois a gente observa dia 3, dia 4, dia 7, virando R$ 41,11, essa queda do dia 8 fez aí uma variação negativa de 0,89% para o arroz em casca, o indicador CPI do estado do Rio Grande do Sul. Por falar ainda em arroz, a gente vai conferir, então, a cotação do arroz beneficiado no estado gaúcho. O assunto agora é o mercado do trigo. O trigo também não teve muitas novidades no relatório de oferta e demanda que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta última quarta-feira e você acompanha comigo como é que vem os negócios com o cereal na Bolsa de Chicago. É o que nós conferimos a partir de agora. Nós temos aqui o trigo sendo negociado com queda. A posição de dezembro recua 0,26% a R$ 4,76 mais 75 por bushel. Março com recuo de 0,30% a R$ 4,88 mais 25 por bushel. Maio de 2016 com queda de 0,25% a R$ 4,94 mais 25 por bushel. E julho, R$ 4,98 mais 75 por bushel. Recuo de 0,25%. Assim vem os negócios com o trigo movimento de queda nesta quinta-feira. E depois de acompanhar essa movimentação no mercado futuro, a gente volta aqui para o Brasil ver os preços então de acordo com o indicador CPEA para o trigo. Essa variação, preços aí praticados ontem, é o que a gente vai observar agora, os valores para o trigo, tomando como referência o estado paranaense. Dia 9, ontem R$ 727,97 por tonelada. No dia anterior, no dia 8, estava a R$ 725,09 a tonelada. Portanto, temos aí uma variação positiva de 0,40%, mas também fazendo uma análise desses primeiros dias do mês de dezembro, nós temos uma variação negativa que chega a 0,44%. Ainda falando sobre os preços, os valores para o trigo, a gente volta aqui para o Brasil ver no mercado físico brasileiro como está a cotação do trigo no estado do Paraná. O destaque volta a ser a previsão do tempo e para a região sul do país, onde o clima impede a aplicação de defensivos agrícolas e, claro, que isso traz prejuízos, prejudica a produção, a lavoura nos estados do sul. Quem fala a respeito da previsão por lá é Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Chuva de novo no sul do país, Nadiara? Muita chuva, Fabiano, principalmente para o estado do Paraná. As atividades agrícolas estão dificultadas por causa do tempo mais nublado. Nesta quinta-feira, a passagem de uma frente fria está deixando o tempo bastante carregado sobre o sul do país, especialmente no Paraná. E nesses próximos dias tem previsão de bastante chuva, o que deve atrapalhar as atividades no campo, as aplicações sobre as lavouras, especialmente de soja, no Paraná. E vai faltar um pouco de luminosidade para o bom desenvolvimento das lavouras. No Rio Grande do Sul, o tempo seco volta a ganhar força entre hoje e amanhã, mas a trégua da chuva vai ser pequena e, no final de semana, áreas de instabilidade voltam a avançar pelo sul do país. O destaque desses próximos dias é a formação de uma situação chamada de bloqueio atmosférico, quando as frentes frias não avançam pelo interior do Brasil e ficam mais concentradas sobre a região sul, por isso tem previsão de bastante chuva para os próximos períodos. Por enquanto, o solo está bastante encharcado nos três estados da região. Grande parte das áreas agrícolas apresentam índices de até 100% de umidade do solo e essas condições devem se manter para os próximos dias. Amanhã, a chuva se concentra entre o norte, Gaúcho e o Paraná. O Paraná deve receber ainda altos volumes de água. A chuva pode vir com frequência e ainda acompanhada por ventania e até granizo. Na maior parte do Rio Grande do Sul, o sol vai predominar amanhã, principalmente metade sul e oeste do estado terão tempo firmes. Mas a partir do final de semana, essa trégua da chuva termina e teremos o retorno das chuvas para o restante do Rio Grande do Sul. À tarde, tempo bastante abafado, máxima passando dos 30 graus no interior gaúcho e também, principalmente, no oeste e norte paranaense. Para os próximos cinco dias, até o dia 14 de dezembro, os maiores volumes de água atingem o noroeste gaúcho, meio oeste de Santa Catarina e interior paranaense. As áreas mais atingidas aqui do Rio Grande do Sul recebem mais de 70 milímetros. E no estado do Paraná, quase todo o estado deve ter volumes acima de 100 milímetros. Então, esse excesso de água no Paraná continua atrapalhando as atividades de campo nesses próximos cinco dias. No próximo período, entre 15 e 19 de dezembro, a chuva até perde um pouco de intensidade. O volume de água será menor. Mas ainda há previsão de chuva generalizada nos três estados, com volumes que variam de 30 a 50 milímetros em cinco dias, indicando que é uma chuva intercalada com períodos de melhoria, mas vem com certa frequência sobre a região. No próximo período, entre 20 e também 25 de dezembro, a gente deve continuar com um tempo bastante úmido e chuvas frequentes e volumosas sobre os três estados da região sul. Assim como foi em novembro, dezembro vai terminar com chuvas bem acima do normal na região sul do Brasil. Fabiano. Obrigado, Nadia Ara Pereira. Daqui a pouco ela volta com os destaques para as áreas de produção de soja. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo. E na volta você vai acompanhar que o Departamento de Agricultura Norte-Americano mantém os números para a safra brasileira de soja. Ainda hoje você também tem as exportações brasileiras do agronegócio com alta de 8,2% no mês de novembro. Assunto de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta e você vai ver agora que as exportações do agronegócio tiveram alta de 8,2% em novembro. É isso mesmo. Olha, números divulgados ontem pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio apontaram essa alta de 8,2% para o mês de novembro em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. E a gente vai acompanhar agora de quanto vem sendo também esses embarques para o setor. A gente vai acompanhar aqui os números também divulgados ontem, quarta-feira, em relação às exportações do agronegócio. Veja que somaram 6,6 bilhões de dólares no ano passado e agora em novembro de 2015 somando 6,130 bilhões de reais. Portanto, nós temos aí uma alta de 8,2% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Da mesma forma, a gente vai acompanhar que as importações para o mês de novembro apontaram queda. E isso que a gente vai observar agora de quanto foi essa queda, esses valores aí em relação às importações para o agronegócio brasileiro. Veja que em novembro do ano passado, 993 milhões, 310 mil dólares e agora em novembro, 1 bilhão, 250 milhões de dólares. É só uma queda, portanto, de 20,3%. Lembrando aqui que os valores aqui estão em novembro de 2015 e embaixo, 2014. As importações do agronegócio apontaram uma queda. Portanto, esse valor aí divulgado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Agronegócio nessa última quarta-feira e também o setor, o complexo carnes, cereais, farinhas e preparações, produtos florestais, açúcar e também álcool foram os principais setores exportadores. Já o complexo soja teve um desempenho positivo com embarques aumentando em 68% em valor. A Agricultura BR traz agora informações para a produção de café, trazendo a previsão do tempo para as principais regiões produtoras do país. Quem fala sobre o tema é a Nadiara Pereira, está aqui conosco. Nadiara Pereira, segundo a floração de café no Brasil, tem dado muito certo. São que os cafeicultores informam porque a chuva chegou muito mais determinada na região sudeste. Como é que fica a previsão do tempo para as regiões de produção, Nadiara? Tem previsão de mais chuva nos próximos dias, Fabiano. Tem previsão, inclusive, de transtornos em algumas áreas de Minas, também de São Paulo, por causa desse excesso de água. Tem uma frente fria que está vindo do sul do país, chega até o sudeste, deve trazer nesses próximos dias altos volumes de água, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais. Olha só, justamente aqui em boa parte das áreas produtoras de café de São Paulo, sul de Minas Gerais, volume de água deve variar de 70 até 100 milímetros nesses próximos cinco dias. Então, apesar de ser uma chuva que mantém o solo encharcado, esse excesso de água pode continuar trazendo transtornos para algumas lavouras. Enquanto isso, no Espírito Santo, a chuva continua mais escassa. Até ocorrem algumas pancadas de chuva, mas de forma bem mais isolada e com menor volume de água. No próximo período, entre os dias 15 e 19 de dezembro, ainda chove de forma generalizada e frequente sobre o sudeste. Inclusive, mais uma vez, São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro devem receber os maiores volumes de água. Mais uma vez, chuva forte. O volume deve ser um pouco menor do que nesta semana, mas ainda é chuva bem frequente e generalizada. No Espírito Santo, mais uma vez, chuva bem localizada e com baixo acumulado. E no Espírito Santo, há um déficit hídrico ainda em algumas áreas produtoras. No próximo período, entre 20 e 24 de dezembro, chove em todo o sudeste do Brasil. O volume será um pouco menor. Em algumas áreas de São Paulo, de forma um pouco mais pontual, pode chover até 50 milímetros, mas em grande parte do sudeste, apesar da chuva generalizada, o volume de água será menor. Inclusive, no Espírito Santo, tem previsão de chuva em grande parte das áreas produtoras, só que mais uma vez, na forma de pancadas. Fabiano. Obrigado, Nadia Ara Pereira. Daqui a pouco, mais destaques da Previsão do Tempo. Por aqui, cotações do Mercado Físico Nacional. Agora, no Estado do Espírito Santo, café arábica e também café conilon. O destaque agora, a gente vai acompanhar o milho. O milho, negociação no mercado futuro, a gente acompanha agora como vem sendo, então, as negociações para esta quinta-feira. E as posições vêm em alta. Alta para o contrato de dezembro deste ano, de maior liquidez até o momento, de 0,80% a 3,74 dólares mais 75 por bushel. O contrato de março do próximo ano, também alta de 0,60% a 3,76 dólares por bushel. Maio de 2016, alta de 0,59% a 3,81 dólares mais 50 por bushel. E o contrato de julho do próximo ano, alta também de 0,65% a 3,86 dólares mais 75 por bushel. Neste momento, o Bolsa de Chicago vem em alta para o milho. Falando em milho, a gente volta para o Mercado Físico Brasileiro e você acompanha a cotação nas principais praças produtoras brasileiras. E nesta segunda edição da Agricultura BR, no primeiro bloco, você já conferiu números importantes do relatório de oferta e demanda para a China, principalmente em relação ao seu consumo e também necessidade de importação. os chineses consomem 93 milhões de toneladas, vão importar mais de 80 milhões de toneladas na temporada 15-16, nada mudou. Em relação aos Estados Unidos, a mesma coisa, 108 milhões e 350 mil toneladas que se tem de produção de soja por lá, não teve alteração nenhuma em relação aos números. Viu também números para a Argentina, sem diferenças em relação ao que foi divulgado em novembro, a produção é de 57 milhões de toneladas, mas tem um destaque importante, 500 mil toneladas a mais devem ser exportadas pelos argentinos, agora devem alcançar 11 milhões e 250 mil toneladas exportadas pela Argentina. E vou também para o Paraguai, Paraguai também sem modificações em relação ao cenário de novembro para dezembro, 8 milhões e 800 mil toneladas é a produção paraguaia, vão exportar 4 milhões e 600 mil toneladas de acordo com o relatório de ontem. Em relação ao Brasil, o cenário também é muito parecido, não teve alterações, os Estados Unidos não costumam trazer alterações, como a Annalisa Tania Tosi já trouxe em destaque aqui na Agricultura BR no dia de ontem, mas vamos ver agora os números, como é que ficaram, então como é que fecham o ano os números para o Brasil, de acordo com o relatório de oferta e demanda. A produção permanece a mesma, o consumo, exportação, tudo fica igual ao que se tinha no relatório passado. O esmagamento no Brasil deve atingir 40 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, o consumo deve ficar em 43 milhões de toneladas, exportações em 57 milhões de toneladas e a produção em 100 milhões de toneladas, assim deve ficar o Brasil, de acordo com esse relatório de dezembro, de oferta e demanda apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação a isso, principalmente a produção, você observa que foram mantidos os números de novembro e aqui no Brasil o produtor sabe os lugares onde tem problema, como o norte do estado do Mato Grosso, a região dos estados que compõem a nova fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão Tocantins, Piauí e Bahia passam por uma situação climática muito grave e isso pode tirar a produtividade, diminuir a produtividade média brasileira. Vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, ela que traz agora a previsão do tempo para as regiões produtoras do país, em especial essas regiões que passam por esse tipo de problema, problema climático que deve derrubar a produtividade. Mato Grosso é um caso, Mato Piba é outro. Nadiara? Justamente nessas áreas em que por enquanto ainda falta chuva, especialmente na região do Mato Piba, a situação vai continuar um pouco mais complicada durante o verão. A gente já sabe que o fenômeno Uninho traz chuvas acima da média no sul e chuvas abaixo da média para partes do norte, do nordeste, então expectativa até do retorno das chuvas nesses próximos períodos, umas chuvas irregulares para o nordeste do Brasil e também para a região do Tocantins. Por enquanto as condições são essas, umidade do solo muito baixa aqui sobre o nordeste do país e grande parte da região norte, então, cobrindo quase toda a área do Mato Piba e também noroeste de Goiás e nordeste mato-grossense. Nestas áreas até choveu de alguma forma bem isolada, mas chuvas que não foram suficientes para encharcar o solo para o plantio da soja. Por outro lado, na metade sul do Brasil, principalmente região sul, partes do sudeste, algumas áreas de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul mato-grossense, nessas áreas tem chovido de forma mais frequente, volumosa, então o solo está bastante encharcado. Inclusive na região sul, o excesso de água é que tem sido um problema, em algumas áreas do Paraná falta luminosidade nas áreas produtoras de soja e também dificulta as atividades de cuidados com as lavouras. Agora, para os próximos dias, a situação não muda muito, chove forte no sul, sudeste, algumas áreas de Mato Grosso do Sul e Goiás, em Mato Grosso e boa parte do Mato Piba, chuvas bem irregulares. A situação começa a mudar um pouquinho na segunda quinzena de dezembro. Neste período, a partir do dia 15, a gente já observa que a chuva se espalha um pouco mais pelo interior do Brasil, atingindo todo o centro-oeste, inclusive o estado de Mato Grosso, e também volta a chover sobre a região do Mato Piba. Inclusive, a gente observa um acumulado até maior aqui entre Maranhão e Piauí, com até 30 milímetros em cinco dias, então já é uma chuva que começa a aumentar a umidade do solo naquelas áreas que estão mais críticas. E no próximo período, essa chuva até se firma um pouco mais. Toda a região do Mato Piba deve ter acumulados aí, variando em torno dos 30 até 50 milímetros em cinco dias. Então, já é um sinal que a chuva começa a ganhar força na região nesta segunda quinzena de dezembro. Também deve chover um pouco mais forte aqui sobre o estado de Mato Grosso, encharcando o solo, só que essa chuva deve continuar irregular durante o verão. Neste próximo mapa, a gente tem aqui o desvio de chuva para os próximos três meses. Como eu mostrei para a Argentina e para o Paraguai, as chuvas devem continuar acima da média sobre o sul do Brasil, algumas áreas de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Na região sul, o problema segue sendo o excesso de chuva. Então, algumas áreas do Paraná e também depois do Rio Grande do Sul podem ter problemas por causa das dificuldades de fazer aplicações com os cuidados nas lavouras de soja e também por falta de luminosidade em alguns períodos sobre as lavouras de soja. E no norte e no nordeste, por enquanto, expectativa principalmente para a região norte são chuvas abaixo da média, nesta área amarela e vermelha do mapa. Então, chuvas abaixo da média ao longo de todo o verão, principalmente aqui no norte do Tocantins e partes do Maranhão. Na Bahia, a chuva pode até vir dentro da média, mas é uma chuva também mal distribuída. Deve chover bem em algumas áreas, mas não são todas as áreas que devem receber bons volumes de água. Então, a expectativa é melhor aqui para o oeste da Bahia, sul do Piauí e também sul do Tocantins. Mas para Maranhão e boa parte aqui da região norte, expectativa então de chuvas abaixo da média e no estado de Mato Grosso, expectativa de chuva abaixo da média para o norte do estado. No restante do estado, chuvas dentro da média aí ao longo do verão. Fabiano. Está certo, Nadiara Pereira, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu aproveito para agradecer a Nadiara e também a quem está acompanhando pela internet e entrou em contato aqui pelo Twitter. Nós temos aqui alguns destaques, pessoal que está acompanhando a nossa programação. A Agricultura Tropical, a Sociedade Rural de Campos Gerais, Venância do interior do estado do Rio de Janeiro, Vanessa Silvano e em especial a Luciana que perdeu o começo do programa. E você pode, é claro, acompanhar o programa logo depois que acabar, ele vai estar no nosso blog integral. Nós vamos trazer essas informações agora, rapidamente, de soja para os principais países que nós trouxemos aqui esse destaque em torno do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, nós vamos começar hoje, nós começamos falando sobre China, não por conta da expressão da produção chinesa, mas sim porque ela é o maior consumidor do mundo, aquela que mantém a demanda extremamente elevada, claro que junto aos outros países, mas a China é aquela que mais compra. Então, vamos ver os números chineses agora, análise gráfica para a China. Nós temos aqui projeção para a China na produção, 11 milhões e 500 mil toneladas. Você observa que as importações chinesas devem chegar na temporada 1516 a 80 milhões e 500 mil toneladas, dando um consumo total de 93 milhões e 200 mil toneladas de soja em relação à China. Os números não mudaram em relação a esse fator chinês. Não tem mudança do relatório apresentado ontem com aquilo que tinha sido apresentado no mês de novembro. Durante o programa de hoje, logo na abertura, falamos dos Estados Unidos também sem alterações. Mas você confere comigo aqui os dados. Você tem aqui os dados para a projeção norte-americana. Projeção norte-americana, esmagamento em 51 milhões e 440 mil toneladas. Exportações, 46 milhões e 680 mil toneladas que devem ser exportadas pelos americanos. Estoques sem alteração, se tinha expectativa que pudesse até aumentar um pouco mais esses estoques dos Estados Unidos, mas foi mantido em 12 milhões e 650 mil toneladas. E a produção norte-americana em 108 milhões e 350 mil toneladas. Assim fica a situação nos Estados Unidos, com bastante expressão na produção. Uma exportação, a expectativa de exportação menor, até por conta do dólar. A moeda norte-americana vem forte no mundo todo e vem privilegiando as exportações brasileiras. Vimos China, vimos Estados Unidos, vimos Argentina também. A Argentina é a única que apresentou alguma diferença em relação à soja. É o que nós mostramos agora. Temos a projeção para a Argentina aqui. A Argentina que vai esmagar 42 milhões de toneladas, de acordo com os números apresentados pelo Departamento Norte-Americano para oferta e demanda, vai produzir 57 milhões de toneladas, enquanto que as exportações agora devem alcançar 11 milhões e 250 mil toneladas de soja. Portanto, esse número, ele fica 500 mil toneladas acima do que foi apresentado no relatório passado, em novembro, com 10 milhões e 750 mil toneladas. Você também tinha visto projeção de climática para a Argentina. A Argentina que está em processo de semeadura da soja. Já o Paraguai, o Paraguai já praticamente concluiu, são pouquíssimas áreas que não concluíram semeadura no Paraguai, está praticamente concluso em desenvolvimento a soja no Paraguai. Um grande abraço para os telespectadores do Paraguai que acompanham a Agricultura BR diariamente. Vamos ver como é que ficou o Paraguai, porque lá não mudou nada. Ficou exatamente como era em novembro, as exportações mantidas em 4 milhões e 600 mil toneladas, produção com expectativa de 8 milhões e 800 mil toneladas, enquanto que o consumo interno deve ficar em 4 milhões e 200 mil toneladas. E a gente chega agora de novo no Brasil. Você acabou de ver, viu também o cenário para a produção, principalmente Mato Pibre e Mato Grosso sofrendo mais com a questão climática. A Nadia Pereira acabava de trazer esse destaque, mas por aqui você vê então os números nacionais, os números brasileiros. Nós temos aqui projeção para o Brasil, de acordo com o Departamento Norte-Americano, esmagamento em 40 milhões, consumo interno 43 milhões, exportações brasileiras em alta 57 milhões de toneladas e produção também inalterada em 100 milhões de toneladas. Assim é como interpreta a situação do Brasil o Departamento de Agricultura Norte-Americano. Então aqui nós trouxemos rapidamente um balanço dos números para os países que são importantes produtores de soja no mundo todo, na América do Sul e também o principal consumidor. China, Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Brasil. O importante componente que baliza o preço das principais commodities agrícolas é o dólar. E o dólar que abriu, a gente abriu a Agricultura BR desta quinta-feira com uma alta de quase 1%. E a gente vai saber agora de quanto está o dólar comercial, R$ 3,78. A diferença aumentou mais um pouco, 1,04%, agora baixando 1,01%, mudando em tempo real. E claro, você sintonizado acompanhando R$ 3,77, mais 9 para o dólar comercial. E falando também, a gente vai observar os valores para a soja. E a soja que também a gente começou o programa com uma leve queda, a gente vai saber na Bolsa de Chicago como andam as negociações e a gente já acompanha agora esse ritmo dos preços para o mercado futuro na Bolsa de Chicago. Valores que a gente vai acompanhar então de quanto vem sendo para aí a soja. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano já veio com uma leve alta de 0,11%, invertendo o resultado a R$ 8,77 mais 75 por bushel. O contrato de março do próximo ano também com uma variação positiva de 0,11% com os negócios a R$ 8,80 mais 75 por bushel. Maio de 2016, da mesma forma, 0,11% de alta, agora 0,14 a R$ 8,87 por bushel. E julho de 2016, também uma leve alta de 0,16, mudando aqui em interativo e você acompanhando em tempo real a R$ 8,93 mais 75 por bushel. As negociações na Bolsa de Chicago para a soja. Lembrando que você também pode participar aqui do Agricultura BR, pode ser através de uma foto, um vídeo ou mesmo se tem alguma sugestão ou uma dúvida em relação aí a sua região. E a gente aproveita para agradecer aos telespectadores sintonizados de norte ao sul do país que entraram em contato conosco através do WhatsApp. Se você não tem um número, então pode anotar. É 6796562266. E olha, Edivaldo de Ipuiuna de Minas Gerais sintonizado aqui na gente, Carlos Antunes de Urandi na Bahia, também da Bahia tem o Maurício de Cocos, também da Bahia Igor Oliveira de Maetinga, ambos aí todos sintonizados aí, o Nordeste sempre sintonizado. Rudinei do Conto, Santo Antônio do Sudoeste lá no Paraná, do Paraná também Isabela, Santo Inácio e também o Romão de Presidente Dutra do Maranhão, todos sintonizados aqui no Agricultura BR. Agora a gente acompanha mais cotação de mercado. Agricultura BR Desta quinta-feira vai chegando ao seu final, mas eu trago agora o resultado da enquete das duas últimas semanas que perguntou para o produtor de milho se ele iria manter, vender, comercializar, se aqueles que tem milho ainda, ainda em 2015 ou se esperaria virar o ano. E olha só, a resposta vencedora foi com 54% das opções do telespectador do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Agricultura BR, foi tenho e vou comercializar no próximo ano. 54% responderam com 54% com essa resposta, 23% afirmaram que está tudo negociado e 23% responderam que tem soja ainda e que vai negociar ainda em 2015. Assim se posicionou o telespectador do canal do Boi do Agricultura BR. Olha, se você perdeu essa edição, não tem problema, acabando o programa, você pode acessar o portal do SBA1, sba1.com e lá você clica no blog do Agricultura BR e você assiste na íntegra todo o programa desta quinta-feira. E você confere agora o que foi destaque nesta quinta. Bom, o destaque foi o relatório de oferta e demanda, você viu números importantes para a soja no Brasil, Estados Unidos, China, Argentina e Paraguai. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai buscar um reforço para o seguro rural de 2016. Você viu também as exportações do agronegócio em novembro que subiram 8,2%. E no estado de Santa Catarina teve redução do plantio e eles vão ter que importar milho no próximo ano. Bom, o Agricultura BR desta quinta-feira fica por aqui. Nós voltamos hoje às 17 horas no horário de Brasília, trazendo um resumo daquilo que é importante para o seu negócio. É isso mesmo, a gente volta com muito mais informação para você. Uma ótima tarde de quinta-feira e a gente retorna então na terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você.